Ah, eu adoro falar sobre isso, porque essa que é a questão. As pessoas, elas não sabem. Então, o Brasil é tão polarizado hoje, essa que é a questão do Brasil ser tão polarizado. Por quê? Os nossos avós, não sei vocês, porque vocês devem ser Jota Clássica, eu já sou mais pobrezinho, até escuro eu sou. Mas os meus avós, o que eles precisavam? Sobreviver. Então, o brasileiro médio, as pessoas que trabalham pra vocês aqui, provavelmente o avô deles não fizeram graduação, não eram pessoas graduadas. Tudo bem? Eles tinham trabalhos bem comuns, trabalhos da classe trabalhadora baixa. Então, a preocupação dessas primeiras pessoas era com a sobrevivência, comer, ter uma casa pra morar. O que acontece? O Brasil, ele é um país muito desigual, é isso que eu tô te falando da polarização. Porque essas pessoas que estavam procurando só sobreviver, vão ter filhos e vão ter netos. E hoje os netos, pelas políticas públicas desde 2000, entram na graduação. E aí a menininha que a avó precisava comer, a mãe já teve uma vida mais confortável, agora essa menina tá uma vida mais confortável ainda e tá na academia. O que que acontece com ela? Ela começa a falar assim, ai você tá me interrompendo, você é um homem me interrompendo, isso é me interrupting, isso é me explaining. Começa a criar vários conceitos acadêmicos e coloca isso na vida dela, porque ela não precisa mais comer, entende? Por isso que quando você vai pra uma Europa, pra uma Escandinávia, o que que acontece na Escandinávia? Tá todo mundo discutindo essas coisas. Men spreading, que é quando o homem abre muito a perna, imagina? Então a preocupação na Escandinávia, uma das preocupações do feminismo hoje, é o homem abrir muito a perna nos ambientes públicos porque faz com que a mulher fique fechada. Então você vê que é um problema muito superficial pra um país como o nosso, tão desigual que as pessoas ainda passam fome, que não tem esgoto, entende? Então aí vem essa polaridade, que a gente vê na política. Ah, não, mas você tá falando sobre isso, mas o brasileiro não sabe fazer conta. É porque tem uma classe brasileira que conseguiu ascender e uma classe brasileira que ainda continua na pobreza. Isso causa uma guerra, né? E a proporção, a diferença é muito grande, né? É, isso é muito interessante. Se você pegar pela proporção, né? Se você pegar 90, mais de 90% que não conseguiu ascender, não é? Não é isso mesmo. E isso é muito interessante porque quando a gente pega, você tá falando da polarização do país, quando a gente pega o estereótipo da oposição do que representa o progressismo, cai sempre nesse lugar do tipo, ai, eles falam de uma maneira satirizada, ai, eles que estão reclamando e tal. Eles falam, caramba, passou por cima da fome e de tudo, virou essa pauta, né? Assim, parece que reduziu-se somente a isso pra quem é de oposição. Isso, exatamente. Como se isso, aí, o que isso prejudica é, você acaba ofuscando outros problemas que talvez sejam um pouco, como é que eu vou dizer, mais emergentes. Urgentes. Urgentes, né? É isso mesmo. Passa por cima e não se enxerga, né? Essa é a questão, porque o Brasil é muito desigual. É isso que eu conto pros meus alunos sempre. A ideia, então, quando a gente fala sobre a Escandinávia, sobre uma Suécia, ai, a terra perfeita, menos desigualdade de higiene, olha que delícia, uma aguinha, desigualdade, obrigado, meu amor. Menos desigualdade de higiene, mas por que que acontece isso? Acontece isso porque as pessoas lá estão todas brancas, todas bem educadas, já tem comida abundante pras pessoas, quem tá passando fome, tem um estado forte, garantindo o bem-estar social. E aqui não. Então é exatamente, eu adorei a sua fala, porque é essa desigualdade do sul global, né? Então você vê uma Índia com uma economia extremamente pulsante e que está sempre se superando, mas como tá a população de fato daquele país? Muito desigual, com questões sobre o uso de papel higiênico ainda, no Brasil nós temos, eu sempre falo isso, eu nem quero repetir isso, porque quem me assiste, quem é meu seguidor vai falar assim, meu Deus, ele só fala sobre isso, é o esgoto. Gente, 100 milhões de brasileiros não tem esgoto, eu fico horrorizado com isso. 100 milhões de brasileiros não tem ensinamento básico no Brasil. E o Brasil tem um pouco mais de 200 milhões, ou seja, metade do Brasil não tem, quase privada praticamente, entendeu? O ensinamento básico. Então você vê como é um país tão desigual e acontece que esse letramento, gente, agora foi feito, você viu, foi 73%, eu acho que foi 73% que a OCDE falou que 73% dos alunos brasileiros não sabem fazer matemática, eu não sei. Ah, eu vi isso, eu vi alunos de quinto, sexto ano não sabendo resolver problemas que você aprende no primeiro ano, né? É, isso mesmo. E é a situação no Brasil, entende? É muito desigual, é um país muito desigual. E ninguém tá preocupado, gente, em consertar o Brasil. Tchau. 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 Tchau.